O primeiro cruzeiro da temporada trouxe turistas dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Mais de mil tripulantes conheceram a região amazônica. A gente teve que articular com muitos órgãos, fizemos muitas conversas no CICC, conversas integradas, cooperadas com o ANTAC, SNPH, Manaus Cult. Para a gente é muito importante essa temporada, a gente trata com muito carinho. A expectativa é que até maio de 2023, mais de 25 mil turistas conheçam o Amazonas. Dezoito cruzeiros como este estão previstos para ancorar na Paris dos Trópicos. Nós já temos navios programados até 2025. E a próxima temporada, de 2023 para 2024, 34 navios já tem programação com Manaus incluído, como destino. Isso é maravilhoso para o turismo da nossa cidade. Turismo que fomenta a economia local. Durante a temporada, o Porto de Manaus vai disponibilizar um flutuante para atender navios de até 230 metros.